Música Ano bis Pacei Mas caros irmãos e irmãs, telespectadores da Canção Nova, mais uma vez vos saúdo fraternamente. Vamos agora concluir esta evocação histórica sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima, concretamente acerca do reconhecimento oficial da Igreja. As aparições foram em 1917. Enfim, surgiu o culto da Nossa Senhora em Fátima, começando através da devoção do nosso povo, com o sentido da intuição da fé. E depois a Igreja também era chamada a pronunciar-se. A diocese de Leiria foi restaurada em 1918. Em 1920 entrou o novo bispo, Dom José Alves Correia da Silva, que nomeou depois uma comissão canónica para fazer o inquérito e se certificar da verdade, das aparições e da autenticidade das testemunhas e dos testemunhas que nos deixaram, os pastorinhos. E essa comissão, só em 1930, é que apresentou o relatório final, para dizer que, segundo as investigações que tinham feito, as aparições eram dignas de fé. Então, o bispo Dom José Alves Correia da Silva, no 13 de outubro de 1930, publica uma carta pastoral intitulada A Providência Divina sobre o culto da Nossa Senhora de Fátima, declarando como dignas de crédito as visões das crianças na cova da Iria e permitindo oficialmente o culto de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Portanto, a Igreja em Portugal assumiu muito cedo aquilo que, na altura, disse o Patriarca de Lisboa, do Manuel Gonçalves Serjeira. Não foi a Igreja que impôs Fátima, foi Fátima que se impôs à Igreja. Logo de início, até aos nossos dias, porque o culto e a devoção à Nossa Senhora de Fátima, a espiritualidade que brota da mensagem, rapidamente passaram a marcar a pastoral da Igreja em Portugal e em todo o mundo, adquirindo um alcance universal. Há uma coisa que a mim, de facto, me impressiona e, diria, me espanta. É como, naquele tempo, que não existiam os meios de comunicação que existem hoje, não existia a televisão, não existia a mobilidade que há hoje e a imagem peregrina foi por todos os cantos do mundo, sobretudo em 1947, logo a seguir aos anos da guerra, segundo pude saber, correspondendo a um desejo expresso de um padre de Berlim, que era um mundo destruído pela guerra, ansioso pela paz, e, tendo ouvido falar na mensagem de paz de Nossa Senhora, esse padre teria expresso a vontade de que a imagem de Nossa Senhora de Fátima fosse visitar também a Alemanha destruída. E duas senhoras aqui terão respondido a este apelo e vieram até junto do Bispo fazer a proposta da peregrinação da imagem da Virgem de Fátima. Naturalmente, nós, Bispos e Padres, começamos sempre por pôr algumas interrogações, algumas resistências, e a questão era do Bispo de então, mas como é isto? Quem é que assume a responsabilidade? Isto tem os seus gastos, os seus custos, como é que vai ser? E, enfim, as pessoas mais simples simplificam mais e desconcertam-nos a nós, Bispos, e as senhoras terão dito, Senhor Bispo, se Nossa Senhora quiser sair, o dinheiro aparecerá. Se o dinheiro não aparecer, é sinal que ela não quer sair. E saiu. Através da Espanha, quando chegou à fronteira da França, a fronteira estava fechada, como é que vai ser? E a fronteira abriu-se, sem problemas. E a imagem da Virgem foi por todo o mundo, hoje existe um documentário sobre o Fátima no Mundo, do realizador Manuel Arouca, que já passou várias vezes na televisão, onde se pode ver como a imagem da Peregrina percorreu toda a Europa e em todo o lado era recebida com entusiasmo e com devoção. O que quer dizer que Nossa Senhora foi levar a paz aos corações, às pessoas, às famílias e aos povos. Ainda está por fazer a história de como a imagem peregrina contribuiu para uma consciência ou para a ética, para uma nova ética da paz e para uma consciência mais viva, mais aguda, mais responsável pela paz no mundo. Uma mentalidade de paz, quer a nível, enfim, das pessoas, cívico, comunitário, quer ao próprio nível político, como sabemos também. Depois, mesmo nos países de leste, a imagem conseguiu penetrar mesmo clandestinamente em determinados países dos regimes ateus e persecutórios da Igreja, onde havia e ainda existe hoje uma grande devoção da Nossa Senhora de Fátima porque a sua mensagem era uma mensagem de conforto, de esperança para a Igreja perseguida que ocorria ao risco de ser aniquilada. Portanto, é uma manifestação de facto daquilo que o Conselho Vaticano diz acerca da maternidade espiritual da Nossa Senhora. agora a Nossa Senhora é glorificada, mesmo a Senhora que apareceu aos pastorinhos é glorificada. Embora ela se desse a conhecer segundo a imagem que os pastorinhos tinham, naturalmente, mas os próprios pastorinhos tinham esta perceção que não podiam descrever. Era tão bela, tão brilhante que era impossível descrever assim porque é a Senhora glorificada. E então, como diz o Conselho Vaticano II diz, depois de elevada aos céus, a Maria não abandonou a sua missão salvífica. Com seu amor de mãe, cuida dos irmãos do seu filho que ainda peregrinam e se debatem entre perigos e angústias até que sejam conduzidos à pátria feliz. Por isso, a Santíssima Virgem é invocada com os títulos de advogada, auxiliadora, amparo e medianeira. Ora bem, nesta missão, a Mãe do Céu pode visitar-nos com o seu amor materno para trazer esperança e consolação ao povo peregrino no meio das lutas e das tribulações da história. E foi isso que aconteceu em Fátima. Uma manifestação deste amor e desta missão maternal de Nossa Senhora que acompanha os seus filhos. No meio das tribulações da história lhes dá força e conforto para manterem viva a sua fé e para permanecerem fiéis no meio das próprias perseguições. Isto pertence já àquilo que nós no próximo encontro trataremos as chamadas revelações privadas, que é diferente da revelação pública feita nas Sagradas Escrituras e por Jesus Cristo. Não se trata de coisas trazer novas verdades da fé, mas trata-se de chamar os homens a viver a fé e ajudar a vivê-la mais profundamente em determinadas circunstâncias. E terminamos por hoje com a benção do Senhor sobre os Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.